Agora, agora, primeiro, primeiro foi o nosso candidato, Aércio Nerso, que tá completamente xarope, e agora vamos a ela, Dilma do Chefe, por favor, vamos lá. Olha o grau que ele tá dando agora, vai lá, vai, Dilma, tá parecendo até o Lula. É verdade, esse assunto. Você vai cantar o que, Carioca? Cara, Emílio. Não, não, peraí. De novo não, pelo amor de Deus. Não, não, por favor. Você manda aqui, mas agora eu vou falar. O que você vai cantar, Carioca? O importante... Jesus. Vai dar tempo. Você vai cuspir. É uma música aqui, ó, pra dar a conscientização das pessoas em casa. Então vai, solta titãs nessa parada aí. Titãs. Titãs. Banda Viva a Noite, vamos lá, Dilma do Chefe. Titãs é bom, hein? Bebida é água, comida é pasto. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e ar. A gente não quer só comida, a gente quer saída para prografar. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e balé. E não quer só comida, a gente quer a vida com o homem da vida. Vem, 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 vem. Diversão e arte, diversão e ar. Para qualquer parte, diversão e balé. Agora, desejo, desejo, vontade, necessidade, desejo, vontade. Para tudo, para. Me mandou parar, agora vai. Para que eu mandei parar. Ah, de novo. De novo, não. Candidata, por favor, candidata. A senhora tem... Candidata, eu sou a presidente. Por favor, bota a sua peruca, candidata. Não vale, mano. Peraí, Carioca. Quer botar a peruca, eu ponho. A senhora não tem direito a trepa aí, cara. Peraí, peraí, só um segundo. Cala a sua boca, filho. Peraí, 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 senão não vai acabar isso aqui. Senão a gente vai até amanhã. Seguir as percas. Eu já falei que isso é difícil fazer. Então, silêncio. Emílio. Fala, Carioca. Emílio. Fala, Carioca. Você, como eu diria, quando eu era pequeno. Agora vai durar até a reprima. More, te amo. Segura em casa que o bicho vai pegar aqui. Você já terminou a sua apresentação, então? Não. Não, não, eu vou ter que... Não, eu sou artista, cara. Eu sou artista. Mas, infelizmente... Não, peraí. Eu sou federal. Não, 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 não.